e fala galera ligado com o Xbox clássico meu grau e galera beleza vou trazer um vídeo para vocês rapidinho aqui de como abrir um Xbox clássico sem estragar o console né muita gente vem pedindo esse vídeo muita gente não poucas né até porque isso aqui é fácil né a questão é você ter a chave essencial para abrir né que são essas chaves aqui ó Itorx né TX10 e essas que a gente usa para tirar os parafusos internos né que são os menorzinho que tem certo essa maior zona aqui ó a gente vai usar para tirar os parafusos maior beleza então vamos lá vamos lá para o vídeo primeira coisa é colocar um plástico né assim mais ou menos assim né e virar o console para que não arranha essa parte de cima aqui beleza então vamos lá eu coloquei aqui o plástico vou virar o console aqui ó como vocês podem ver ele conta com seis parafusos um dois três quatro cinco seis certo então vamos lá tirar os os nossos primeiros parafusos aqui esses parafusos centrais aqui tirei um tirei dois olha o tamanho desse parafuso parece ter uma chave de fenda vamos lá agora toda vez que eu você for tirar um parafuso desses cantos aqui ó você levanta um pouquinho só para você não precisar colar mais ou menos na altura dessa aqui ó ó ó como eu tô levantando aqui ó mais ou menos na altura dessa aqui você consegue ter acesso ao parafuso aqui e assim por diante certo você consegue fazer ok então vamos lá verificar esse xbox aqui ele já tá sem tá sem os parafusos já então eu não tenho necessidade de desparafusar ele mas os seus aí provavelmente vai ter tá eu já conferi aqui e ele só veio com dois parafusos mas beleza agora depois de ter desparafusados os parafusos embaixo a gente vira ele certo a gente vira ele vai diminuir um pouco a claridade aí no vídeo mas vai dar para vocês verem aí ó abrir vou colocar de frente para vocês aqui ó console aberto a segunda coisa a fazer caso você for tirar ele por completo é ter um pouquinho mais de paciência na hora de tirar esses fios aqui do da fonte que alimenta o HD né vem aqui no cantinho devagarzinho vai levantando ó devagarzinho você tira vai no cantinho aqui também ó às vezes você pode puxar fio por fio tá fazendo aqui ó puxa um fio vai destravar o outro que tá um ferrado aqui vai tirando fio por fio ó e aí depois desencaixa tudo ó desencaixei tudo você vem com a chave certo aqui atrás do HD tem aquela travinha certo tem aquela travinha você pode dar um toque nela nos cantos que ela vai soltar é só dando um toque assim no canto de leve de leve de leve escapuliu aqui tá mas eu tô fazendo devagar de leve de leve ela solta tá não precisa fazer muito esforço ó essa pecinha aqui que vocês estão vendo ó certo agora vocês vão tirar o cabo frete já que vocês querem tirar o HD tem que tirar o cabo frete do cabo frete e aí tem que ter aquela paciência né para não perder o encaixe do cabo frete que é esse encaixe esse emprego aqui ó você não perder o encaixe ele solta se aplicar muita força ele solta beleza depois de tirado vamos remover o HD e o seu slot e já temos aí o HD em mãos né foi removido direitinho aqui ó colocar aqui no canto e colocar uma HD aqui no canto e agora vamos remover o drive o drive é esse espaço que vocês estão vendo aqui o drive é mais tranquilo porém o o cabo frete ele vai mais curto atrás dele então vocês tem que ter um pouquinho de calma também aqui ó vocês podem ver aqui ó tem que puxar devagar senão ele solta também esse mesmo slotzinho que vocês estão vendo aqui ó ó beleza então vamos lá ó tirar devagarzinho sempre dando um toque para o lado toque para o outro toque para o lado toque para o outro entendeu assim assim ele solta rápido ok tá solto aqui removemos também esse chicote aqui ó e vamos remover ok tiramos o HD tiramos o drive desculpa tá aqui o drive ó esse é o famoso drive Thompson né aquele drive barulhento e que demora um pouquinho para fazer a leitura mas não é um drive ruim tá e essa é a nossa placa-mãe do Xbox clássico essa aqui é uma versão 1.6 né como vocês podem ver ela não tem expansão para memória tá aqui o nosso chip nosso capacitor de clock tá vendo amarelinha aqui você já consegue descobrir que é uma versão 1.6 também pelo chicote da fonte aqui ó o chicote da fonte consegue identificar que é 1.6 beleza então esse aí foi um tutorialzinho rápido de como você está aí abrindo Xbox clássico e tiramos componentes com calma para que não possam quebrar até porque esses esses plásticos aqui ó de suporte do drive tanto do tanto do do HD eles recebam e trincam muito fácil se você aplicar muita força eles trincam muito fácil né são plásticos bem sensíveis né esses plásticos aqui da lateral então se aplicar muita força ele acaba destruindo certo aquelas chaves que eu mostrei para vocês que são para poder abrir a tirar os parafusos internos é caso você queira tirar a placa para fazer uma limpeza e tal tem esses parafusos aqui assim ó ó parafuso aqui parafuso aqui ó tá vendo aqui ó parafuso aqui perto dos capacitor tem parafuso aqui perto do da entrada IDE aí você dispara também a fonte para fazer aquela limpeza geral mas esse vídeo aqui é só para fazer uma desmontagem rápida né de como você vai abrir o console sem precisar fazer muita força e aí vocês também quiser tirar o controle então aqui em cima aqui ó tem os parafusos aqui tá direitinho aqui ó vou tirar o cabo prédio vocês verem tá vendo tá aqui é só vocês terem a chave ideal e vocês conseguem ter acesso à placa do Xbox clássico beleza esse é o tutorialzinho rápido só para acrescentar mais um conteúdo no canal e é isso aí tamo junto valeu e até a próxima fui